E aí rapazinha do canal beleza fazer um vídeo meu jogo rápido para vocês aqui abastecer aqui mexendo o corote esse corote meu tem um problema, foi mais efei essa carroceria eu não vou nem filmar isso, pelo amor de Deus está aí nos pedaços, mas se Deus quiser a gente arruma agora chegando em casa eu vou lá trocar essa tampa, está muito feio aquele motorzinho ali a gente anda nos buracos ali ó, ele vai balançando balançando a borracha solta aí ele cai e vaza de água Pensa no intercrime econômico, ficou três, quatro dias o intercrime funcionando praticamente o dia inteiro uma parte da noite e não secou o corote, não secou, só secou porque escatou ali o bagulho e arrancou umas enchendo aqui, deixa eu olhar para acertar esse negócio deixa eu apanhar, deixar o outro corote de trás enchendo ali esses corotinhos parece que não cabem água, mas é mesmo o corote que vai água ó, já caiu a outra ripinha dali também ó, na buraqueira ontem, Deus quiser, Deus abençoe vou trocar essas tampas, trocar essas laterais, está feio demais vizinho ajudou pra caramba pode chegar na notícia, você levou lá? você também? levou? vamos lá então vou apanhar o outro para encher também ali, tem dois rapaziada, por isso que eu queria, eu estava com intenção de fazer a rifa era por esse tipo de coisa, teve gente que me criticou aí, teve gente que falou um monte de coisa achou que eu estava querendo fazer rifa para poder, porque eu estava passando fome, para poder me sustentar não tem nada a ver com isso, eu queria fazer a rifa, para sobrar uns troquinhos aí, para a gente poder comprar uma câmera diferente, que a minha intenção era comprar uma bolcada, aquela de pôr no boné sabe, com o suporte daquele de pôr na cabeça, para gravar essas coisas aí para vocês, entendeu? mas daí veio um monte de gente aí criticar, falar disso que eu estava querendo, que eu fazia frete barato depois ficava aí querendo, deixa eu fechar aqui ficava aí querendo fazer rifa para se sustentar, e um negócio não é assim eu vou me comer e me sustentar, não preciso fazer rifa não, entendeu? vou pagar minhas pensões, não preciso fazer rifa não só as coisas aí fica difícil aí, mas eu não preciso disso aí não, entendeu? olha o outro garoto para encher aqui, quando isso eu vou ali para dar um negócio daí eu gosto de fazer vídeo assim, cara deixa eu ir enchendo aqui um pouquinho, olha lá olha a pesada, eu estou aqui no posto, carga pesada aqui em prata postinho que é bacana, restaurante livre passeio agora ali com 400 pontos o posto aqui é interessante, bacana aqui ó, banheiro limpo, bucho bão, internet para a gente usar aqui capelinha, capela ali ó, pega água, desfaxe aqui ó quem adora imagem, quem gosta de imagem, tem a imagem de Nossa Senhora aqui, olha o peixe acho que deu um aquário aqui, deu um riozinho aqui ó não estou me aproveita até para vender ração para peixe aí ó, quem quiser alimentar os peixe vou mostrar para vocês um pouco aqui que eu vou abrir a caixa para apagar o negócio fazer um vídeo curtinho aí, beleza aí você choveu agora, só faltava mesmo é a capela ali para o pessoal usar aqui ó beleza, eu vou encerrar esse vídeo e deixar ele mais curto aqui para que eu estiver saindo com o caminhão ali eu faço outro com vocês, beleza? beleza, beleza beleza, beleza, beleza